A justiça determinou a suspensão do mandato do vereador Raidi Alves de Ariquemes. De acordo com a denúncia do Ministério Público, ele teria utilizado máquinas da Secretaria de Obras em benefício próprio. O vereador do PMN continuava exercendo as atividades parlamentares na manhã desta quinta-feira. A Câmara ainda não havia sido notificada oficialmente da suspensão do mandato de Raidi Alves por 180 dias. Ele é alvo de uma investigação da promotoria de justiça de Ariquemes. Para o Ministério Público, o vereador teria usado a sua influência com pelo menos um funcionário da Secretaria Municipal de Obras para a utilização dos maquinários e serviços daquele órgão em benefício próprio. Ligações telefônicas interceptadas com autorização da justiça seriam as provas mais robustas deste suposto crime. O parlamentar nega as acusações. Creio eu, olhando rápido o processo, que deve ser algum entendimento como benefício para ajudar a empresa, a empresa que administra, porém não tem fundamentação, jamais precisaria disso. O vereador diz ter as notas fiscais dos materiais e maquinários utilizados na reforma da casa noturna que possui. E os pedidos de melhorias para o local podem ter sido entendidos pelo Ministério Público e Judiciário como benefícios para o parlamentar. Na minha vida tudo é pago, nada eu consegui de graça. Automaticamente pedir você pede. A gente sempre quando tem alguma situação, você pede. Você pede para um vizinho, você pede para um amigo. Não quer dizer que foi atendido. Enquanto os recursos não forem julgados, o mandato de Raidi Alves permanece suspenso, mas ele vai continuar recebendo o salário de vereador. O Ministério Público informou ainda que vai dar prosseguimento à investigação criminal contra o vereador.